Ainda bem que subiste nos céus, tava mesmo era a espera de ti Zeydu, sabes bem o que fizeste, tudo isso eu vou resolver aqui Nanan, não pede pra ter calma, não quero que ninguém se mete Essa briga é só de nós os dois, vejo meu povo daqui a sofrer E você quem lhes prejudicou muito, me acusas de crime e de guerra Na guerra ninguém é inocente, até porque quando um pega arma Outro não vai querer pegar pedra Para estás a falar muito alto, você que pisava as crianças Estás a me acusar de crime falso, você que foi um terrorista Matavas de torta direita, se fosse filme serias artista Zeydu, eu sou o Zeydu, dei o poder nos Joãozinhos Tragou o país e abortou em revu, no meu tempo tudo era fixe As coisas nem estavam difíceis, Zeydu, eu fui um herói Teram conta do assunto tarde, isso até hoje ainda vos doi Zeydu, para só de mentir Você tinha que ter vergonha por se considerar um herói Criança não fala política, se falavam Vocês matavam situação que até hoje me dói Sabe imitar isso a falar o que? Eu quando tava no poder, aconteceu o que tá acontecendo? Isso aqui não tem nada a ver Era, mas é tua obrigação, você fazer o que tinhas que fazer Você se inveja o meu partido Mais de 20 anos no poder Não notaste que somos queridos? Zey, você tem muita coragem de ainda defender teu partido Com ferro você feriu o povo E é com ferro que tá em ser ferido Vejo teus filhos a ser perseguidos Pelo suposto teu amigo Na grelha chama Agosto Neto Ele tem muito aqui a explicar E esse miúdo tá me irritar Xê, testa uma de atormentadores Sabe imbi, você não tem nada Vou te fazer sentir o meu sabor Ainda quer vir falar de filho O Eddie e a Isa tão fixe Só aquele pânico que deu os trilhos Oh, calma aí Vocês estão aqui nos céus E nos seus pais e harmonia Dão-se a mão e fazem espada Vocês serão julgados com o sonho E os vossos pecados Columiano Tripstart Baba Let you make it Get it Mini Music São pengas atrás de pengas Sub Jugos Shuk Gadしました Emurer Submarino Abra 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 Obrigado.